Tô aqui na oficina O mecânico foi comprar um pneuzinho novo pra dona Helena Vai ficar mais feliz ela com um pneuzinho novo E eu tô aqui esperando o mecânico foi comprar o pneu Vou dar também uma lanterninha nova, traseira que caiu pra dona Helena E é isso, tô esperando aqui na oficina Tem uma sombrinha de mangueira Tá ótimo Um abraço